Silêncio, já tá gravando. Já, zumbi. Tá gravando. Já, já, já. Silêncio. Já. Silêncio, silêncio. Um, dois, três. Já tá gravando. Já. Já, Lu. Silêncio, silêncio, silêncio. Você vai acordar assim, ó. Quando eu falar já, Lu, joga mais umas duas porcinhas. Aí ela acorda. Que merda é isso? Tá bom? Já. Não, vai. Grava ali. Bora, 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 bora. Uma hora dessa chupando, meu querido. Aí você faz a linguinha. Uma hora dessa chupando na hora da gravação. Aê, chupando, chupando, chupando. Chupando na hora da gravação, velho. Chupar aí, mano. Eita, foi isso aí. Uma hora dessa da manhã. Passando dessa. Chupar não tem hora, não. Tá gostoso. Bom demais. Saúde. É, é esquisito te mandar, velho. Tenho negócio pra te mandar lá. O oficial já te mandou. Por quê? Eu e o quê? Tu tá filmando aí, né? É pra gente jogar lá no grupo lá, pô. Aquele ali, moça. Como é que é? O que ela falou, rapaz? Por quê? Você já usou? Como é que tu mandou? Júnior, grava aí, velho. É, já. Ah, então tá explicado esse mau cheiro aqui. O que ele tá cagado. Altia mais o áudio, Júnior. Um pouquinho. Pra pegar todo mundo. Calma aí. Quando eu falar, já. Todo mundo ri. Calma. Peguei na pica de dó. Já. Grava junto, grava junto, grava junto, grava junto. Já. Então, princesa, você não é cocô de fuma, mas você caiu do céu, hein? Vai ser da hora, pô. Hoje, grava junto. Peguei na pica de melinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.